Tem alguma princesa linda por aí? Oi, minhas princesas e príncipes, que eu amo tanto! Vocês sempre gostam muito de tudo que eu mostro aqui no Castelinho E eu vou mostrar pra vocês hoje DIYs Vou ensinar pra vocês vários DIYs daqui do Castelinho, gente Coisas que eu fiz, como o tapete maravilhoso que eu fiz O relógio... Enfim, várias coisas muito legais Mas não esquece de clicar no meu gostei Parceira que é parceira, dá like antes do vídeo Se inscreve no canal e clica no sininho, gente Não esquece de clicar no meu sininho pra eu ficar feliz, tá bom? Pra vocês receberem todos os vídeos, todas as notificações Me segue no Instagram, é agoração linda Como vocês já sabem, corre lá e me segue E comenta na última foto que eu vou lá responder vocês E é isso, amores, agora vamos lá e blá 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 E vamos pra esse DIYs Então, meus amores, nosso primeiro DIY vai ser esse relógio super tumblr Super fofinho, de decoração pra você arrumar o seu quarto Aqui no Castelinho funcionou super Porque é sempre bom a gente olhar a hora que a gente tá trabalhando, né, amores? Então, gente, você vai precisar de um relógio básico aí Eu gastei 9 reais com esse reloginho, então é muito fácil de achar E flores, várias flores que também são bem baratinhas E, gente, não tem mistério nenhum Você vai precisar ir colando com cola quente ao redor do seu relógio É claro, tem que tapar toda essa listra preta aí, ó Porém, você não pode deixar passar pro lado de dentro Senão você acaba tapando os números Não é isso que a gente quer, né? A gente quer continuar vendo os horários Mas com uma decoraçãozinha super tumblr, super fofa E aí, meus amores? O que vocês acharam? Eu confesso que eu tô apaixonada, gente Super romântico, né? Adoro O próximo DIY é um porta-pincel Ou um porta-trego Ou um vasinho de flores O que você quiser fazer, gente Eu usei com porta-pincel E você vai precisar de uma jarra, assim, ó Uma Maison Jar Esse é o nome dessa jarrinha aí fofinha E eu vou pintar ela de rose gold, gente Vai ficar dessa cor aí É exatamente a cor que eu tava querendo Muito, muito, muito linda E pronto, gente Eu acredito que é só isso? Sério E aí você decora com o que você quiser Ou usa mesmo, né? Como eu que vou usar mesmo como porta-pincel, gente Olha que amorzinho que ficou com os pincels unicórnicos Que eu tenho aqui no castelinho Não é muito fofo, gente? Façam em casa e me marquem se vocês fizerem Eu quero ver o resultado também como ficou O próximo DIY é super tumblr, gente Se prepara pra essa almofada de pelúcia super lindinha, gente Olha que amor Sério, deu um outro ar pra minha penteadeira Ficou super, super, super fofinho Peguei uma almofada aí, ó Lisa, normal E cortei o tecidinho de pelúcia do tamanho certo Pra essa almofada Você pode fazer do tamanho que você quiser Da almofada que você quiser Mas eu fiz mesmo no olhômetro, sabe? Eu não peguei nem medida nem nada Botei ela em cima do tecido Dobrei e fui cortando certinho Depois é só você colar com cola quente Você pode costurar também Mas eu acho que cola quente é tão mais prático, gente E funciona super Colei os dois lados primeiro Como vocês podem ver aí Aí ela fica meio que uma sacola, sabe? Uma sacolinha Ó, desse jeito aí que eu vou mostrar pra vocês agora Ó, tá vendo, princesas? Então agora é só você colocar a almofada lá dentro Dessa capinha que você tá fazendo E fechar com cola quente também Você pode colocar velcro se caso você queira tirar pra lavar e tudo mais Porque vai sujar, amiga, branco, pelúcia ainda por cima Suja um pouquinho Mas não fica muito fofo Minhas princesas, eu amo demais, gente Então façam em casa também que eu quero saber E me marquem lá no Instagram, tá? Não esquece, gente Como você vai usar cola quente se você quiser pedir ajuda pro papai, pra mamãe Pro titio, pra vizinho, pro papagaio, pro cachorro É bom sempre você pedir ajuda Eu pedi ajuda da minha irmã E olha o resultado final, amores Não fica muito fofo? Gente, olha a minha penteadeira Ficou muito bonitinha, né? Eu tô apaixonada Sério Muito lindo E o próximo DIY é o esperado tapete aqui do castelinho Vocês me pediram muito, 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 muito Então eu vou contar pra vocês como ele foi feito E sim, ele foi feito por mim e pela minha decoradora Alê Rangel, gente Se precisar desse tapetinho aí, ó Aquele emborrachado, sabe? Um tecido branco, bastante fita grossinha desse jeito Tinta preta acrílica Dois rolinhos, como fui eu e ela que pintamos A gente precisou de dois E bastante cola de cola quente, amores Então primeiro de tudo você vai medir o tamanho exato que você quer fazer o seu tapete No meu caso eu quis fazer mais uma passadeira, sabe? Então a gente pegou e mediu direitinho o tamanho que a gente queria E vocês viram, né? É sempre bom você colocar o lado desenhado pra dentro, amores Porque aí não vai aparecer esse desenho todo aí A gente não quer que apareça E depois mediu a largura desse jeito aí, ó A largura foi exatamente dois tapetes desse emborrachado lado a lado, beleza? A gente foi fazendo mesmo do tamanho que a gente queria ali pro castelinho Mas se você quiser fazer a medida é 3,30 metros por 90 centímetros, ok? E aí depois de cortar do tecido, né? Corta, corta, corta Depois de cortar do tecido A gente foi colando as fitas adesivas Uma sim, uma não Uma sim, uma não E onde a gente não colou A gente pintou com tinta acrílica preta Aquela tinta que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo Com aqueles rolinhos, sabe? A gente foi pintando, pintando, pintando Essa parte do vídeo, infelizmente, eu perdi, gente Fiquei muito triste de ter perdido essa parte do vídeo Mas o resultado final é esse, amores Depois de ter pintado todo esse tecido Você vai pegar com a cola quente E vai colando em cima do tapete emborrachado, gente É muito, muito, muito simples mesmo Você usa muita cola? Usa muita cola Mas ainda assim sai muito mais barato do que você comprar numa loja E fica muito lindinho, né, gente? Que é entre nós, eu tô apaixonada É um dos itens aqui do Castelinho que eu mais amo Então qualquer dúvida que vocês tiverem Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu responder, tá bom? E foi isso, meus amores Gostaram do DIYs aqui? E em breve vai sair um tour pelo Castelinho, prometo Mas clica no gostei E não esquece, se inscreve no canal Clica no sininho, bonitinho pra mim E me segue lá no meu Instagram Corre lá no meu Instagram agora Vai lá me seguir, me dá muito amor Que eu vou dar muito amor pra vocês também, tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus e até amanhã Tchau!